E aí, gente lindra desse YouTube, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste lindo, lindo, lindo canal! A gente vai testar algumas compras que eu fiz na Shopee, entre elas essa paleta... Calma, desliga as notificações. Quem lembra disso aqui que eu mostrei lá nos stories? Gente, eu comprei isso aqui faz um século, é uma paleta da Shopee que tem apenas 60 cores, ó. Veio quebrada, mas tudo bem, né, gente? Gente, verde, vermelho, azul e roxo com rosa. E todas elas têm glitter, sombras cintilantes, sombra mate. Sim, uma coisa linda! E vamos ver se vale a pena, se a pigmentação é boa, porque se for, você tem uma paleta maravilhosa pra você usar em várias ocasiões. Além disso, olha só, recebi isso aqui da Essence, que é um kit de glow, que a gente vai testar junto, ó, com o iluminador. E esse mega kit da Detone. Olha o tamanho, gente, não cabe nem na tela. Olha que coisa bonita, ele é em alto relevo, assim, ó, ó, chique. Agora se abre, bicho. São os blushes cremosos. Gente, uma cor mais linda que a outra. E como são muitos, já se preparem pro presente da seguidora, viu? Tá rolando muito lá no Instagram, se você não me segue, me segue lá. E se você não tem Instagram, comenta aqui, Gabi, eu não tenho Instagram. Porque aí eu vou ver qual a frequência que eu vou fazer esse presente do YouTube aqui. O presente da seguidora aqui no YouTube. I'm very long! Gente, eu tô gravando esse vídeo, que dia hoje? Dia 14 de outubro. Eu tô falando pra vocês que eu vou fazer o bronzeamento há um tempão, né? O bronzeamento lá com a Skelt. Mas hoje eu vou fazer, hoje dia 14. Inclusive eu vou gravar um vídeo pra vocês. Pra ver se vai dar certo. Eu fiquei embaçando tanto, era pra eu ter feito há dois dias atrás. Porque você tem que, tipo assim, se você quiser fazer com que ele pegue muito bem, você tem que esfoliar a pele dois dias antes e fazer uma super hidratação. Eu não fiz. Inclusive eu vou até passar descolorante hoje no meu corpo. Vai dar aquela ressecada show na pele, né? Porque eu quero os pelos que eu tenho aqui bem no lombar, sabe? Os pelinhos. Quero deixar bem loirinho. Linda. Essa paleta aqui é da marca Coco Urban Colorboards. Essa daqui veio quebrada, gente, porque, né? Veio lá de longe, não embalaram direito. Mas as cintilantes, você olhando assim, elas têm uma pigmentação muito boa. É difícil você achar a sombra cintilante que não seja bem pigmentada. Porque elas são bem macias, na real. Agora vamos ver essa mate. Olha que cor linda essa daqui. Passar o dedo aqui. Não me pareceu muito pigmentada, viu? Ó, meio fraca. Ah, até que é bonitinha, né? Bonita. Vamos ver. Eu vou fazer assim, ó. Como são muitas sombras, eu vou pegar sempre uma cintilante, uma mate de cada cor e um glitter. Ó, uma mate, que é esse amarelinho, cintilante esse daqui e esse glitter aqui. Nossa, o glitter é muito gostoso. Olha. Ah, gente, achei amarelo. Nossa, achei bem pigmentado. Olha isso aqui. Oh my God! Nossa, esse outro é fraco que nem saiu direito, ó. Tons de roxo e rosa. Em homenagem à minha roupa, vou usar tons de azul e verde. Gente, vou usar esse verde mais fechado, tá? Nem falei do cenário, né, gente? Cenário que tá em transição. Tô deixando uma foto aí pra vocês verem. Como que era antes aqui, gente? Era o quarto do ex-morador, né? Então tinha uma cabeceira, a parede escura, os nichos e tudo. Aí o Bob falou, vamos arrumar logo o cenário. A gente ia esperar pra fazer o projeto. Aí ele quis fazer assim e ficou lindo. Aí a gente tá querendo pintar a metade da parede, tá vendo? Aqui, ó. Daqui pra baixo, de um tom bem clarinho, tipo um tom de areia. Eu acho que vai ficar legal. Vou pegar agora um tom mais escuro e mais fechado de verde, tipo um verde profundo oceano. Ô, gente, falando em Shopee, olha a louca. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Dica que vocês não... Nunca mais na sua vida você vai querer comprar sem ter isso. Que é o Cuponomia. Deixa eu falar pra vocês. Sério, fica aqui. Cuponomia é um site que reúne mais de duas mil lojas, que são parceiras deles. E você tendo a extensão do Cuponomia instalado aí no seu navegador, toda vez que você entrar num site que é parceira do Cuponomia, ele vai te mostrar todos os cupons que aquela loja tem. Gente, é surreal de bom. Vocês estão vendo aí. Você nunca mais vai precisar ficar pesquisando cupom. Ai, será que na loja tal tem cupom? Você só entra ali com a extensão do Cuponomia, ele vai já te notificar todos os cupons que aquela loja tem. E além do mais, você tem cashback. Pra quem não sabe o que é cashback, é uma parte, uma porcentagem do seu dinheiro de volta. Tem lojas que dão 2%, 4%, 10%, isso vai depender da loja. E quando você tiver 20 reais acumulado, não precisa deixar acumular muito. Já com 20, você consegue fazer o resgate pro seu banco de volta. Pra sua conta, gente. Isso é loucura. Além de você ter o desconto, você tem o cashback. Cuponomia é totalmente de graça. E tem um negócio muito legal que é o Indique e Ganhe. Você vai compartilhar o link com seus amigos, pra eles também usarem cuponomia. E seu amigo fazendo uma compra de 50 reais usando a extensão do cuponomia, tanto você quanto ele vão ganhar 5 reais pra acumular. Então é isso. Quanto mais você indicar, mais dinheiro você pode ganhar. Tô deixando o link aqui na descrição. É o primeiro link. Você clica, instala no seu navegador e já pode usar. Toda vez que você comprar online, você vai ter desconto e cashback. Uuuuh! Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter um glitterzão aqui, ó. Vou misturar duas cores. Tô misturando o verde com um douradinho. Ó. Ai, eu gosto de paleta assim. Eu faço de trabalhar. Oi, gente. Eu amei! Amei o glitter, gente. O glitter de qualidade, assim, ó. Oh my God! E vocês acham que com... Deixa eu ver se tá gravando. Ah, louca. Achei que eu não tava gravando. Vocês acham que com 60 cores eu vou usar só o verde? Não. Outro olho, eu vou fazer outra cor. Tá? Acho que o azul. Esse azul aqui tá muito maravilhoso, né? Fala sério. Gente, eu vou usar um azul bem fechado, mas acinzentado, ó. Nossa! Olha a pigmentação. Meu! Esse é bom, hein? Quando você quer que a sombra pigmente bem, você já não chega esfumando ela. Você pega com um pincelzinho mais fechado, assim, mais durinho. Aí você vem aplicando com batidinhas pra ela ficar bem concentrada. Aí agora você vem com um pincelzinho de esfumar. Pode ser limpinho mesmo, né? De preferência seja limpo, tá? E aí você vem esfumando só as bordinhas. Aí o que que acontece? Essa cor aqui que você passou, ela vai ficar concentrada, vai ficar bem pigmentada. E as bordinhas vão ficar mais suaves. Olha só as duas cores. Qual vocês gostaram mais? Gente, eu achei as duas maravilhosas. Mas o azul, ele dá uma profundidade pro meu olho, né? Ele tipo, uou! E o verde? Ai, não sei. Eu amei as duas. Meu Deus! Quantos tons que a Detone lançou? Foram 10 tons desse blush aqui. Eu imagino que a maioria de vocês já deva ter visto lá no Instagram, porque muita gente tá publicando, falando desses blushes. E o tom que eu mais gosto, gente, são esses assim, ó, mais queimadinhos. Esse daqui é o blush cremoso Soft Brown. E olha a embalagem, gente. É uma embalagem mais fosquinha. Sério. A pegada disso aqui é muito lindo. Eu vou usar este mesmo, que é o meu tomzinho. Já uso o blush da Detone desde que eles lançaram. E esse blush aqui, ele é mara pra durar o tempo todo. O tempo todo, o dia inteiro. Olha isso aqui, gente. Com o pincel de esfumar. Nossa, que delícia de cheiro. Eu amei que a Detone já chegou o quê? Detonando. Lançando produtos maravilhosos no mercado com muitos tons, pra todos os tons de pele. Tem blush, gente, de tudo que é cor que vocês imaginam. Olha a cor disso aqui. Desse blush bem escurão. Não, vou abrir pra vocês. O nome dele é Red Wine. Olha isso. Que coisa linda. E, ó, vocês podem passar na boca, né? Eu vou pegar um... Vou pegar esse mesmo tomzinho aqui, ó. Você passa assim. Ele é um cremoso muito gostoso, ó. Essa daqui é a paleta da Essence. Choose Your Glow. Eles lançaram com três tons. E ele tem um espelhão aqui. Eu achei bonitinho, porque ele encaixa aqui, ó. Olha como que é a embalagem. Aquelas encaixam, mas não tá encaixando. Assim, ó. Ele fecha aqui, tá vendo? Ó, os tons são bem parecidos. O que muda mais é o subtom. Tem um dourado, um pérola e um rosado. Eu vou no Candlelit Glow, que é esse mais rosadinho aqui, ó. Vamos ver. Se ele deixa branco. Bem finisculo. Oh, my God! Gente, não dá. Eu vou meter todos aqui. Fazer um iluminado bem... Nossa, super, super clarinho. Exazerei. Clarinho não, fininho. Já nem sei o que eu tô falando. Mas, ó. Ele é fininho, só que eu senti que ele deu uma esbrançada na pele. Ó, tá vendo? O que vocês acharam? Eu achei que ele deu uma esbrançadinha. Mas eu gostei da finura dele. Tcharam! Gente, paleta da Shopee aprovadíssima. Olha. Nossa, eu tô me sentindo... A Gabriela de novo com essas makes. Um olho de cada. Gostaram, meninas? Eu vou deixar os links pra vocês. E junto com o link lá da Cuponomia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um lindo beijo e tchau!